Quero mostrar para vocês a broxinha que eu uso. Olha só, aqui tá a marca, a marca dela. Vem escrita também no pincel, na broxinha. Ela é um pincel para maquiagem. Aqui tem o mesmo nome que vocês vão comprar. Olha só. Ela é um pincel para sombra. Daí, vocês estão vendo, ó, pincel para sombra. E vocês encontram também ela com cabinho branco. Lembrando que ela é arredondadinha. Olha para vocês verem aí como que ela é. Ela não tem o pelo muito grande, não. Cuidado, compra essa do pelo menorzinho, tá vendo? E outra coisa, vocês vão encontrar essa broxinha em lojas de produtos de maquiagem, acessórios. Ela é uma broxinha que ela não é muito cara. Ela custa R$12,00, R$11,00. Essa foi R$11,00, tá vendo? R$10,99. Mas vocês encontram ela até R$12,00, tá? Não sei, pode ser que você encontre mais barato, dependendo do lugar que você mora. Mas é essa daqui. Pincel para sombra. Então, não tem erro. Gente, as cerdas dela é bem pequenas, para não confundir, olha só. É meio centímetro, mais ou menos. Meio centímetro. Então, ela não é grandona. Vai dar um pouquinho a mais de meio centímetro. Tá? Então, fica aí a dica, porque ela é muito boa. Ela é uma broxinha massinha. Para fazer a limpeza dela, é bom que vocês usem acetona. Eu limpo tanto para limpar os pincéis. Não pode deixar lá. Você coloca um pouquinho. Depois vem e limpa ela bem limpinha, assim, no pano. Tanto o pincel normal, da série 421, eu também faço a limpeza quando ele está assim, com tinta, com acetona. E essa aqui é ideal limpar também com acetona. Então, vamos lá.